Olha só, falar de esporte agora porque hoje foi dia de mais apresentação de elenco, viu? O Piauí do técnico Roberto Fernandes começou a trabalhar também de olho no estadual. Atividades a todo vapor no Piauizão vibrante do técnico Roberto Fernandes. A equipe quer manter o embalo e o espírito dos últimos meses, em que conquistou o acesso de divisão e o título da Série B do Piauiense. Naquela campanha, o único remanescente é o atacante Tarcísio, que se sente na obrigação de ajudar os novos companheiros a se adaptarem ao estilo do futebol piauiense. Tenho conversado bastante com o pessoal que tem chegado, tenho buscado informações, eu tenho passado tudo que eu tenho para eles e para deixar eles com mais a vontade possível para que a gente venha juntos agregar e somar para que buscamos o objetivo do Piauizão em 2025. Nesse momento inicial, apenas 16 atletas do elenco profissional se apresentaram. E eles estão treinando de forma integrada com o elenco sub-20, que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas por aqui ninguém perdeu tempo. E logo de cara, os treinos físicos se uniram aos treinos com bola. Nós temos pouco mais de um mês para o início da competição, mas nós temos uma parada para o Natal e para o Ano Novo. Então nós vamos ter pouco mais de 20 dias. Então não dá para você ter uma pré-temporada como se você tivesse 40, 60 dias. Então os trabalhos já passam a ser integrados e desde o primeiro treinamento a bola está rolando. Esse grupo, em sua maioria, é formado por atletas que não têm passagens pelo futebol daqui. São nomes de confiança do treinador, que conhecem bem o futebol nordestino. E assim como Roberto Fernandes, decidiram abraçar o projeto do Piauí Esporte Clube. Esse é o caso do zagueiro Sueliton, paraibano de 33 anos, que tem no discurso palavras como foco e dedicação. Algo fundamental em um time que decidiu se remontar para disputar a elite do estadual 2025. Está sendo muito gratificante, né? A gente sabe que como esse pré-temporada é arda, então a gente está entendendo bem o processo dessa situação toda da pré-temporada. Então para que a gente possa chegar bem no campeonato, na competição bem, a gente tem que estar bem preparado. Então essa preparação está sendo muito positiva. O elenco do Enxuga Rato deve estar completo somente na próxima semana. E na programação, pelo menos três amistosos devem ser realizados até a estreia no campeonato piauiense, que acontece no dia 11 de janeiro, diante o 4 de julho, na cidade de Piripiri. Todos os times já se preparando para esse grande momento, né? Começa em 2025.